Uhuu! Olha que a visão do mundo aqui, olha. Oha! Tá vendo o que eu tô vendo? Não, não não. Tá vendo o que eu tô vendo? Olha isso aqui. Olha aqui. Uma loucura, uma loucura. Olha lá mal de lá, das bores que ficam jogando. Olha lá... Olha aqui, olha aqui, o água está droga. E está droga no ar. Eu sei, é me. Isso é muito bom. Eu estou aqui. Ah, isso é isso? É a música. Sim. Não sei se é isso. Sim. Anjo, para? Você está pronto? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Porque, às vezes, tem três branches. Oh, ok. Animais. Não é? Sim. Você tem animais? Como os negros. Ah, não. Sim. Espíritos. Os negros. Sim. O que você vai lá? Ah, o... Sim. O theater. O theater. Uau. Você viu o bônus? Sim. Sim. Bom, ela gritou alguma coisa aí. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Alguém está falando com ela. Ela gritou quando ela dá pra mentir. O que ela gritou? Não é? Ah, ok. Você entra na rua pra mim? É... 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 O grupo é 7.41 e 8.30, mas se nós vendermos mais atividades, nós abrimos em 12 horas. O grupo é um doido. O que é isso? Horrible beingue, horrible beingue. Meu amigo. Vou tentar ir com a minha filha. Vou tentar ir com a minha filha. Você está lá na minha filha? Eu estou aqui. 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 Analode para a minha filha. Eu estou aqui fazendo um lugar por papa o teu carne. Eu ia ver. Agora os gاهros do meu pai. Não, certinho. A gente olha o que a prova dele. Agora eu falo a outra vez. Vou fazer isso. Bom dia. Quando você voltou ao New York? Bom dia. 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 Oi! Tudo bem? Tudo bom! Vamos aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Ok? Está bom? É bom? Fantástico! Fantástico! Isso é incrível! É incrível! Olá! Compris! Sim! Compris! É como uma batata! Sim! Compris! 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 Você é o dos sozinhos. É o filho. É o chão. É o chão. É o cavalos. Esse é o cavalos. Eu sei que eles estão a ver. Vocês podes ver o que vocês estão a ver? Você pode ver se como eles estão a ver, e depois eu vou dar de um monte de júnior. oi não isso é um 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 um e é um eu quero dizer você gosta de um uma espada sim a equipe eu 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 Quanto? Quanto? É louco É louco É louco É louco Ah! É assim que você faz Sim, sim, sim 2 movimentos Sim Sim 1, 2, 3 Step Bom cardio Sim Você é louco Muito, muito louco Você gostou? É abismado É abismado Profissional Bom gente Então Um corpo Tipo? Boots Boots Muito seguro Os equipamentos Ah! Os equipamentos As roupas Não é? Já Estão Estão Os equipamentos Um Ah, sei se, ai car. Debra. Debra? Debra. Debra. Debra, debra. 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 So, we'll see how they hooked themselves up and they'll go over to the platform and we can watch them. That's the 2 meter. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.